Bom dia! Um novo dia Deus escreveu cheio de vitórias, conquistas e paz. Tudo o que Ele faz é perfeito. Que nosso dia seja abençoado pelo amor de Deus, nos trazendo paz, tranquilidade e harmonia em nosso coração. Para hoje, que esse dia tão maravilhoso nos encha de bênção, alegria e esperança. Feliz terça-feira! Que não nos falte fé para viver tudo o que Deus tem prometido. Um dia de vitória para nós! Bom dia!